Então pessoal, se 20 graus Celsius está abaixo de 50, o valor numérico da resposta tem que dar abaixo da metade da escala aqui do líquido. A metade aqui, o que está sendo? Você tem um tamanho de 20 mm. Então a metade de 20 é 10. Então soma mais 10, que é a metade do comprimento todo, dá 15. 15 que é o meio da escala. Então a resposta tem que dar um valor abaixo de 15. O que está acontecendo? Ah, não. Olha a desatenção. A gente fica lendo rápido sem prestar atenção. Eu fiz aqui a analogia errada. Não é 0 e 100. Ele falou bem claro e eu fui no mecânico. Não. 5 mm é 10 graus Celsius que ele falou. E 25 mm é 15 graus Celsius. Ou seja, ele não deu os extremos. Ele deu dois pontos quaisquer. Agora sim. Mas o pensamento vai ser o mesmo. A única diferença é que está errado aqui na escala. Tá bom? Então, se ele quer saber quanto que vale 20 graus Celsius, 20 graus Celsius está aqui. Está em cima. Opa, olha o zoom. 20 graus Celsius está em cima de 15 graus Celsius. Então a resposta vai dar um valor acima de 25 mm. As respostas... É, esse que é o problema. Todas as respostas estão acima de 25. Mas você elimina a A, né? Que não pode ser A. Porque a gente já sabe que 25 é 15. Mas vamos lá então. Vamos fazer quanto? Então, vamos fazer aqui. As mesmas coisas que a gente fazia de semelhança, né? Geometria. Ora, esse daqui está para esse, assim como esse grandão está para esse grandão. Só que a única coisa que está mudando, qual que é? É que o grandão que a gente está falando aqui, a gente não sabe. É a tal temperatura TC. É a tal temperatura TC de 20 graus Celsius. E a tal temperatura, sei lá, TX que você vai achar. Então como é que a gente faz semelhança? A gente faz semelhança assim. Esse está para esse. É 15 menos 10 está para 20 menos 10. Porque para eu pegar o comprimento total, eu sempre tenho que pegar o maior menos o menor, né? Está para... Olha, aí atenção. Eu peguei o menor e depois peguei o maior. Então o menor, que vem aqui em cima. Eu vou ter 25 menos 5 sobre o maior. TX menos 5. Aqui vai dar 20. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 10. 5 divide por 10. É, isso aí. 5 divide por 10 dá 2. Esse 2 que está aqui embaixo, vai multiplicar cruzado aqui o 20 que está aqui em cima. Vai dar 40. E o que sobra aqui desse lado é simplesmente o 1. Quando você rearranjar a conta, você vai multiplicar cruzado tudo, né? Passar esse aqui para cima. Você vai ter TX menos 5 igual a 40. Então, TX é igual a 45. M, M e metro. Então, está lá. Resposta é. Resposta é. É, gente. Exercício sendo resolvido. Ou seja, no calor da luta. E olha só a bagunça que está. Aí eu te pergunto. Os... A forma mais didática que a gente aprende é explicar tudo organizadozinho. Só que o professor, o professor não quer te contar o que que ele faz. O que ele faz é assim, é tudo bagunçado. Porque ele sabe que na prova não vai ter espaço. Entendeu? E é assim que você faz rápido. Vamos ver a resposta do gabarito. 7... É, 7E. Opa. 7, 7E. 8. 8, vamos lá. Então, 8 é problema de gráfico. Então, toda vez que tem problema de gráfico, qual é a dica que eu dou? Da mesma maneira que quando eu dou aquela questão anterior, quando eu dou duas equações e duas incógnitas, os gráficos nada mais são do que também equações e incógnitas. Geralmente vai ser sempre assim. Duas equações e duas incógnitas. Só que o que acontece, geralmente o gráfico, o que ele te dá já são os valores das variáveis x e y. Porque o gráfico é isso, né? Ele já te dá demonstrado quanto que valem os valores. E aí, você tem que ter em mente o seguinte, o que vai ser incógnito aqui no gráfico, vai ser, na verdade, as constantes. Então, por exemplo, isso aqui você tem um gráfico de uma reta. 8, você tem um gráfico de uma reta. Ele já te deu duas informações, que são os dois pontos que ele marca. Ele está te falando que quando a temperatura 32 está para 0, quando é 32 Fahrenheit, ela é 0 Celsius. Quando ela é 212 Fahrenheit, olha, ela é 100 Celsius. Isso aqui é um gráfico de uma reta. Aquela equação que você escreve, aquela padrão, né? TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5, é essa equação de reta. Entende? Isso aqui é equação, essa é a reta da equação. Aí, vamos na pergunta. No inverno, a temperatura na cidade de Nova York chega a atingir o valor de 10,4 Fahrenheit. Na escala Celsius, esse valor é a mesma coisa. Ele quer só que você calcule essa equação. Caso você esqueça, dá para você recuperar usando o gráfico, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele deu a TF, né? Temperatura infragenática, que é 10,4 menos 32, dividido por 9. Dividido por 9. Igual a TC, que ele quer achar, dividido por 5. Então, vamos fazer conta. Obviamente, a resposta vai dar um valor negativo. Mas todas as respostas estão negativas. Então, não te ajuda. Então, cadê? Tem que fazer conta aqui. Então, mais uma vez. Menos 32,0 mais 10,4. Isso aqui é uma suplitação. A gente sempre bota o valor numérico em módulo em cima, para facilitar na subtração. Mas lembra que o sinal vai ganhar o que tiver o valor maior. Então, está lá. Chama um 10. Aqui diminui uma unidade, fica 1. 10 menos 4, 6. 1 menos 0, vai cair 1. A vírgula vai cair aqui também. E 3 menos 1, 2. Como o sinal ganha, menos 21, 6. Isso aqui dá menos 21, 6. Será que é múltiplo de 9? Para você saber se algo é múltiplo de 3 ou 9, você tem que somar cada um dos dígitos e ver se é um múltiplo de 3. Então, vamos ver. 6 mais 1 dá 7, mais 2 dá 9. Então, isso aqui é um múltiplo de 3 e é um múltiplo de 9 também. Então, vamos dividir. 21 dividido por 9, o mais próximo é por 2, que dá 18. Então, vamos lá. 21,6 dividido por 9. O mais próximo é 2, que dá 18. 18 menos 21, 18 menos 21, dá 3. Caiu 6, caiu 6 e caiu uma vírgula aqui também. Como caiu uma vírgula aqui também, você bota uma vírgula aqui também, tudo bem? Na dúvida, no final da conta, vê se seu número não tem que ser menor do que o valor que está sendo dividido. Aí você sabe se a vírgula está no lugar certo. Então, assim, você pode já esquecer a vírgula, porque você já botou ela aqui. Então, 36 por 9 é múltiplo de 9, que é 6. E aí, 0, o resto é 0. A resposta ainda não é resposta, mas a divisão deu 2,6. Como eu vou multiplicar aqui o 5 nessa resposta, eu vou ter aqui 2,6 vezes 5 igual a TC. TC vai ser igual a 6 vezes 5 igual a 30, vai 3 em cima, vai 3 em cima e 2 vezes 5 igual a 10, 13. Bota uma vírgula, porque tem uma vírgula na conta. Resposta, TC igual a 13, que é o Celsius. Deixa eu ver. Ah, opa. Fiz a conta certa. Fiz a conta certa ou fiz a conta errada? Ah, aqui, fiz a conta errada, olha. Eita, eu estou pensando em divisão por 6. Olha lá.